Olá, bem-vindos à Rede Poderosa, hoje para falarmos sobre literatura independente. Desde que a gente teve a nossa conversa com a Monique Bonomini, que ela falou um pouquinho sobre os coletivos de escrita e todo o trabalho que os autores independentes têm, eu resolvi fazer uma meia-culpa de que eu realmente não leio muito a literatura independente. E aí, desde essa conversa, eu tenho buscado mais, onde eu encontro boas referências de literatura independente. Então, nesse vídeo, eu vou falar de quatro livros independentes, ou que começaram como independentes, e vou contar para vocês o que eu achei. Eu vou numerar esse vídeo como número um, porque esse é um projetinho que eu quero fazer constantemente. Eu não digo todo mês, porque a gente tem muita literatura específica para o podcast, e muitas outras leituras que eu faço durante o ano, mas eu quero fazer de tempos em tempos um vídeo como esse, lendo alguns livros de literatura nacional independente. E aproveito para divulgar para vocês a arroba Divulga Nacional, que é da Iris, ela está no Instagram e ela está no Twitter, em que ela organiza, primeiro, né, ela divulga muito literatura independente nacional, mas ela organizou esse ano o Exploda Seu Kindle, que, na verdade, rolou dia 4 de outubro, então, um pouquinho antes desse vídeo ir ao ar. Então, basicamente, ela conversou com vários autores independentes, e muitos deles disponibilizaram os livros deles, que normalmente ficam na... quando eles publicam na plataforma do Kindle, ou de graça, ou a preços módicos, com descontos razoáveis. Tinha mais de mil livros de graça, e-books, né, mais de mil e-books de graça, e acho que tinha uns 300 livros que estavam com desconto razoável. Eu peguei um monte nessa leva do Exploda Seu Kindle, e acho que o livro mais caro que eu paguei foi R$9,00. Então, realmente, muito razoável. Eu sei que no Kindle Unlimited você tem acesso a muitos desses livros independentes também. Então, se você tem interesse na literatura nacional independente, aí estão algumas opções razoáveis para você encontrar. aparentemente o Kindle, né, e essa questão da autopublicação, é uma grande mão na roda. Então, no Kindle você encontra tudo, e você não precisa ter Kindle, aliás, hein, para ler os e-books da Amazon, você pode usar o app no seu celular. Mas isso aqui não é uma propaganda da Amazon. Eu quero falar da literatura nacional independente. Então, vamos lá, eu organizei os livros em ordem de o menos gostei para o mais gostei, tá? Então, tenham paciência. Vamos falar do primeiro, então. Ébano sobre os canaviais, da Adriana Vieira Lomar. A Lomar, na verdade, né, full disclaimer aqui, ela me mandou o livro. Então, eu recebi o livro da autora. E ela venceu o prêmio Kindle de 2022. Toda vez que você entrar na Amazon, você pode ver todos os livros que concorreram ao prêmio Kindle também, tá? Inclusive os finalistas. Então, também é mais aí, mais uma forma de você encontrar alguns independentes razoáveis. E aí, um dos prêmios, né, de vencer o prêmio Kindle, é que o seu livro é publicado por uma editora. Então, o livro dela, né, ela venceu o prêmio ano passado, 2022, e o livro dela saiu esse ano pela José Olímpio. Então, uma grande editora aí, publicando uma autora que saiu como independente. Então, vamos falar um pouquinho sobre Ébano, sobre os canaviares. A gente vai voltar pro Brasil do século XIX, final do século XIX, né? Então, o Brasil atrasado, escravocrata, aquela cagada toda, né? E aí, a primeira história que a gente vai acompanhar, uma das histórias, a gente vai acompanhar três. Uma delas é a da Ébano, que dá nome ao livro. Que nasceu e cresceu e meio a escravizados, mas ela é alforreada, né? A gente vai acompanhar o José, que é um imigrante português. Ele chega ao Brasil jovenzinho, acho que ele tem 11, 12 anos, se eu não me engano, pra tentar a vida por aqui. E aí, eu já falo do terceiro plot, a gente já chega lá. Mas é o seguinte, o José, ele chega em Recife, em 1864. Então, são 24 anos antes da Lei Áurea, tá? Então, o Brasil ainda tá naquele momento difícil da escravidão. Ele acaba caindo nas graças do vice-consul português, Henrique, o nome dele, aqui no Brasil, que leva ele pra casa, né? E passa meio que a cuidar dele, vira uma figura paterna, um mentor. Ele realmente toma um... Ele tem um papel muito importante na vida do José daqui pra frente. Na época, Portugal passava por problemas próprios e aí tinha muita esperança no Novo Mundo, né? E pra Portugal, o Novo Mundo era o Brasil. O Henrique e a esposa dele, a Sara, eles são progressistas, né? Eles têm uma opinião muito mais próxima dos abolicionistas do que dos escravocratas. E apesar de eles terem uma moça que trabalha na casa deles, ela é alforreada, mas ela ainda precisa fingir que não é, porque ele é vice-consul. Eu achei essa parte da história um pouco cinza, mas enfim. Eventualmente, a peste, né, que estava atacando o mundo inteiro, chega ao Capibarime. E aí, a gente tá falando de uma região que não tinha muito saneamento básico. Então, as ruas se tornavam verdadeiros rios de dejetos humanos. Assim, uma nojeira real. O que piora, né? Como vocês sabem, piora todo tipo de doença. O José vai se tornar cacheiro viajante e numa parceria com o Henrique e começa a viajar pela região pra vender produtos variados. A Ébano, ela é filha de uma escravizada que foi estuprada pelo senhor do engenho. É uma história que, infelizmente, a gente sabe que é muito comum. A esposa do senhor do engenho não parece saber de muita coisa, mas ela tenta, de alguma forma, aliviar, vamos usar essa palavra, a vida dos escravizados, né? Ela convence o marido, por exemplo, a manter uma escola pras crianças, a não acorrentar os escravizados pra dormir, que era uma prática comum. São pequenas melhorias que ela começa a sugerir, e o marido vai acatando, meio que sem vontade, mas meio que pra calar a boca dela, assim, uma coisa, né? Um amor, um casamento realmente saudável. E é assim que a Ébano aprende a ler e escrever, porque ela começa a participar dessa escolinha que a sinhazinha convenceu o marido a colocar no engenho. E aí ela descobre nos livros uma vida, um mundo alternativo, um mundo de liberdade que ela não vê na prática. E aí a gente chega no terceiro pilar do livro, que é a Maria Antonieta da Nóbrega Torres. Faltou só um Orleans de Bragança, né? E aí a história da Maria Antonieta se passa em 2015, então a gente vai dar um salto aí no tempo, o livro vai e volta nessas histórias, né? Então a Maria Antonieta e o marido acabam de voltar pro Brasil depois de uma temporada na Europa, e aí na casa dela a gente vai ser apresentado a estrutura, ela tem os funcionários, e por exemplo, na casa dela copos, talheres, pratos, são tudo separados, né? Os funcionários não podem usar o mesmo garfo que a madame, tá? Não pode. Ela também se refere a uma das empregadas como neguinha, então a gente já vê o tipo de pessoa que ela é, ela nunca trabalhou na vida, e ela se diz descendente de uma baronisa, ela parece dizer isso com um narizinho muito em pé, né? Justificando quem ela é, basicamente, com essa ascendência. E eventualmente, o marido dela, que também aparentemente era rico, ele abandona ela, mas ele deixa ela com uma dívida enorme, e aí eu fiquei muito confusa, porque se ele era rico ou ela era rica, eu não sei muito bem de onde essa dívida saiu, mas enfim. E ele leva até a empregada, porque a empregada gostava mais dele do que dela, né? Porque ela era doida, então a empregada também foi embora com o cara. E aí, a Maria vai ter, então, que cuidar da própria casa, né? Porque ela não tem mais dinheiro pra pagar ninguém, porque ela tá endividada. E ela começa a fazer terapia, e ela meio que vai se descobrindo na terapia. Ela é aquele meme, perdeu tudo e foi lavar a própria louça, sabe? É isso. Essa é a primeira parte do livro, tá? E aí, nas demais partes, a gente vai ver a convergência de todas essas histórias, tá? E aí, eu não vou entrar em detalhes também, porque eu não quero estragar a jornada de vocês, caso vocês queiram ler o livro. E aí, eu quero falar pontos negativos e pontos positivos do livro, né? E aí, negativos, eu vou começar dizendo que, assim, eu achei o livro um pouco corrido, e muitas vezes, pra continuar a história, a autora deu soluções muito fáceis pro enredo. Então, assim, José chegou aqui no Brasil sem documentos, né? Porque ele meio que fugiu de lá, e ele não tinha documento nenhum. Pra entrar na escola, ele precisava de documentos. E aí, na cena seguinte, ele já está na escola, mas a gente não sabe o que aconteceu com essa questão dos documentos. E veja, a autora introduziu a história dos documentos. Não foi a gente que tá pensando assim, nossa, como ele entrou na escola. Ela colocou na história. Então, ela tinha que fechar esse ciclo de uma forma razoável, mas, de repente, ele tá na escola, e a gente não sabe como isso aconteceu. Tudo, na verdade, pro José, parece se resolver sem muito problema, sabe? Então, quando a esposa dele, anos à frente, ele casa com uma mulher negra, e aí ele, né, a sociedade via com maus olhos um casal birracial, né? Um casal birracial, eles viam, assim, ninguém aceitava, né? E a mulher dele engravida. E aí, ele descobre que as parteiras só fazem parto das mulheres brancas. E aí, de repente, né, no meio do desespero, quando o bebê tá pra nascer, ele acha uma parteira que não só faz o parto da esposa dele, como faz de graça. Fica pela amizade. Então, assim, é tudo... Ela cria toda uma tensão pra vida do José, e aí tudo se resolve de uma forma muito fácil. A maior parte das mulheres brancas são muito boazinhas, e aí o que me pegou é que a autora coloca elas não só como muito boazinhas, mas como sendo admiradas pelos escravizados. Isso usando essa palavra, tá? Eu vou deixar aqui dois exemplos na tela. E aí eu acho um pouco complicado essa relação de admiração quando essas mulheres faziam, de fato, muito pouco pelos escravizados, né? A que faz mais, a Anitta do Engenho, que consegue fazer algumas mudanças, por exemplo, não demonstra o traje nenhum quando descobre que o marido estupra mulheres, né? Não entra em depressão, não tem... Ela meio que aceita o que é, assim. Você pode ficar puta na hora, mas... Entendeu? Então eu entendo que existe um comentário aqui sobre a subjulgação de todas as mulheres, né? Todas as mulheres... Teve uma época em que era uma merda pra todo mundo. Mas só um grupo é abertamente admirado pelo outro. Só as mulheres brancas são admiradas pelas negras. Nenhuma mulher demonstra admiração pela ébano, criança, por quão rápido ela aprende. Usando essa palavra, eu quero dizer, tá? Como é feito com as mulheres brancas. E aí, de novo, eu entendo que tem uma conversa sobre interseccionalismo e tudo mais. Que é interessante, eu entendo o que a autora tentou fazer. Mas me deixou com aquela sensação de... Não sei. O desenvolvimento da Maria Antonieta também é muito corrido. Ela é arrogante, perde a renda, perde o marido. Na terapia tudo muda, sabe? E em alguns momentos ela quase desenha pra gente o caminho da Antonieta, assim. Ela lista um monte de coisas que ela mudou na vida. Em vez de mostrar pra gente como ela mudou. Então isso também eu não achei muito interessante. Então assim, de novo, você mostrou ela chamando uma funcionária de neguinha. Como foi a relação dela com negros depois disso? A gente não tem muita visão sobre isso. Mas pontos positivos existem, né? Então é o seguinte, a autora escreve muito bem. Eu acho que ela tem uma ideia clara de onde ela quer que a história vá. Ela me parece saber muito bem o que tá fazendo. Eu acho que o livro precisa ser melhor editado. E essa oportunidade que a Lomar teve de publicar com a José Olimpio eu acho que pode mostrar aí que com um bom editor, a Lomar voa. Eu acho que ela vai... Ela vai embora. Ela tem cenas muito boas, assim. Eu vou colocar um exemplo na tela também. Ela tem cenas muito boas e ela tem um bom comando da história. Esse livro sobre... A história é sobre união, sobre... Ela trata essa separação por raça ou classe quase com humor sádico. É interessante. E eu acho que é bem feito. Então eu dei três estrelas e meia pra esse livro. Aí eu li dois compilados, duas coletâneas, por assim dizer. E aí são os dois livros publicados pelo coletivo Escreviventes, da Monique, né? Que ela comentou. E aí eu resolvi ler esses livros pra conhecer um pouquinho mais do que o coletivo tava produzindo. O primeiro que eu li foi o último lançamento deles. Então o Desobediências Miúdas saiu em parceria com a Primavera Editorial em 2023. A Primavera é uma editora muito, muito pequena, mas foi uma parceria entre eles. Tem 37 histórias em diversos gêneros e formatos. Então tem contos, tem poemas, tem uma cena de uma peça, por exemplo. Então é um compilado bem eclético, eu achei. E aí são 37 histórias de autoras diferentes. 37 autoras. É um pouco mais difícil de explicar porque é um compilado, então o que eu posso dizer é tem altos e baixos, mas eu julguei que tem muito mais altos do que baixos. e o que eu gostei, os textos que eu gostei, eu gostei bastante. Os temas também variam muito, os gêneros variam muito. Então a gente tem histórias de terror, de humor, várias que analisam a condição da mulher e mostram, assim, bastante. Eu acho que a forma como foi organizada e os textos escolhidos mostram muito bem a pluralidade de vozes que o coletivo tem. E eu acho que o maior trunfo da coletânea é esse. A minha crítica pessoal, de verdade, seria pra essa capa que parece um livro infantil, né? Então, assim, eu gostaria de uma capa mais adulta pra mostrar o trabalho sério que essas mulheres fazem. E o outro, a outra coletânea que eu li foi de corpo inteiras. Essa daqui saiu em 2021, foi publicada de forma independente. E aqui a gente tem 42 histórias de sete autoras diferentes. Então é uma estrutura um pouquinho diferente daquela da primeira coletânea que eu li, porque as autoras se repetem, né? Nos textos. É divididas em partes, então cabeça, tronco e membros, pra falar do corpo inteiro. Dá aí o título. E tem um postfácio muito, muito bonito que fala um pouquinho mais sobre o que é ser uma escrevivente. Eu vou deixar um trecho aqui pra vocês na tela, porque eu achei muito bonito, muito poética a forma como o próprio coletivo se apresenta, né? Nesse livro. Lembrando que esse foi o primeiro que foi publicado. Então, dá pra ver, assim, um salto muito interessante do primeiro pro segundo. Principalmente, óbvio, né? Na quantidade de escritoras que aparecem no livro, mas também eu acho que na qualidade do material a gente tem um salto muito legal. Pros dois, eu dei quatro estrelas. E por fim, eu li A Sombra do Jatobá da RC Maschio. Ou Maschio, mas acho que é Maschio. Eu recebi esse livro aqui por uma recomendação no Instagram que eu não acho mais. Então, se você está vendo esse vídeo e você me recomendou esse livro, muito obrigada e desculpa que eu realmente perdi seu nome e seu arroba também. Aqui, a gente vai de novo voltar pra época na escravidão. Eu não pedi livros especificamente dessa época, tá? Eu não pedi recomendações específicas. Foi só o que aconteceu. Mas a gente acompanha as pequenas, as jovens, Teodora e Cândida. Teodora, irmã mais velha. E elas vivem em uma vila afastada da capital na Bahia com a mãe e o pai e o pai é o coronel do engenho. As duas crianças são cuidadas pela escrava Ercília e elas chamam Ercília de Nanã, que eu achei muito bonitinho. O livro começa com a Teodora descobrindo que a Ercília está à beira da morte. E aí esse é o gatilho para a autora voltar no tempo e contar para a gente como é que foi a vida da Ercília. O livro, para mim, é a história da vida da Ercília e aí em paralelo também um pouco da história do Brasil. A Teodora e a Cândida então são cuidadas por Ercília desde o nascimento e elas criam um laço tão forte com ela que ela é meio como uma segunda mãe, mas considerando tanto que a mãe delas de fato é meio ausente, elas consideram Ercília mais do que a própria mãe. E pelos olhos das crianças a gente começa a conhecer o engenho. Então a violência por exemplo que elas veem elas não entendem sempre o que elas estão vendo o nível de violência mas é óbvio que a gente como leitor entende e eu gosto muito desse dispositivo de escrita de narrar cenas horríveis pelos olhos inocentes muitas vezes de uma criança porque eu acho que dá um peso é um paradoxo muito interessante para mim pelo menos os discursos abolicionistas na época já estavam se fortalecendo e isso cria muita tensão na fazenda porque o pai das meninas ele nunca é nomeado a gente só conhece ele como coronel ele fica preso no passado glorioso do engenho e no futuro incerto então ele está nesse meio de campo porque ele não sabe o que vai acontecer com o engenho se a abolição funcionar ele não sabe como o engenho continuaria funcionando a Amália que é a mãe delas tem um arco muito muito curioso na história ela começa sendo só assim é assim que a gente conhece ela ela mantém a ordem ela confia nas decisões do marido ela nunca questiona nada mas lá pela metade do livro a gente descobre o nome dela quando ela finalmente é nomeada e aí a gente descobre que ela chama Amália e aí ao mesmo tempo começa uma desconstrução de quem ela é assim ela começa na verdade a se desconstruir então é muito curioso que a gente conhece ela de verdade quando ela mesma começa a se questionar de muita coisa eu achei eu achei muito curiosa essa forma como a autora colocou isso pontos negativos eu diria que são muito poucos eu acho que a edição do Kindle merece uma edição um pouquinho melhor porque tem vários errinhos de revisão não é uma coisa que atrapalha a leitura assim terrivelmente mas eles existem e aí pontos positivos eu acho que a construção da história é muito bem feita de verdade você tem uma noção clara de quem são essas pessoas o que elas pensam do Brasil e da escravidão obviamente além da família do engenho de Nanã que é uma personagem importante a autora faz um esforço muito bom de criar contexto para os personagens secundários então ela abre um pouco o escopo o tanto que a gente consegue ver do que acontece daquela época a gente não fica preso na família mas tudo meio que se conecta à família de alguma maneira então isso aí é muito bem feito ela tem descrições muito muito bonitas mesmo em cenas tristes eu também vou colocar exemplos aqui na tela para vocês eu não né eu falo eu mas é a Alana que coloca ela dá voz para alguns escravizados e eu acho que ela tem muito cuidado na forma como ela descreve principalmente a violência né e aí ela usa termos muito universais que ajudam quem está lendo né e não está vivendo a violência a sentir uma conexão muito forte com a cena enquanto personagens como a Teodória Cândida crescem e elas reforçam quem elas já eram desde o começo eu comentei a mãe né a Amália passa por uma transformação e é um arco muito bem feito de onde ela começa onde ela termina é muito muito bem feito de verdade ela vai ter né ela vai ter uma redenção basicamente aí ainda que talvez seja tarde demais eu gostei muito da forma como ela abordou os senhores do engenho né então como eu falei o pai das meninas a gente só conhece como o coronel e o pai dele é o antigo coronel eu acho que isso reforça que eles eram em grande parte todos iguais eles eram numa grande máquina os componentes todos iguais ali que faziam essa máquina continuar rodando e durante assim ela usa alguns mecanismos que eu gosto muito então por exemplo quando ela quer chamar o pai o coronel atual de burro ela coloca isso na fala de um professor então ela coloca meio que uma autoridade do conhecimento dizendo que o coronel era um burro um grande do imbecil porque aí você leva a sério você como leitor porque realmente um professor saberia diferente de ébano sobre os canaviais que eu comentei não existe isso de escravizado admirar sim eu gostei que cada mulher aqui tem seu arco e personalidades bem definidas elas não precisam da validação ou da admiração de ninguém pra tomar as decisões que elas tomam elas são admiráveis por si só e eu enquanto eu li esse livro eu pensei muito em O Vento Levou de verdade eu acho que nas devidas proporções ele é uma versão brasileira da obra da Margaret Mitchell apesar de que eu gostei mais de como os escravizados foram descritos aqui do que em O Vento Levou o Vento Levou né vocês sabem tem um certo problema na questão de como ela aborda os escravizados e tudo mais a Maschio eu acho que fez um trabalho melhor na maneira como ela trata os escravizados pra esse livro eu dei quatro estrelas e meia foi o meu favorito dessa leva toda que eu li e foi o que me fez assim realmente ter mais vontade de ler livros da literatura independente então esses são os quatro livros que eu li desse momento mas assim me visem se vocês já leram alguns desses se algum desses chamou sua atenção se vocês tem interesse na literatura independente me recomendem livros eu sempre peço isso mas agora assim eu peguei muito livro no Exploda Seu Kindle eu vou ser sincera tá eu posso fazer vários desses vídeos já no futuro mas eu aceito recomendações se vocês tiverem algumas a mais e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um videozinho rápido celebrando aí a literatura independente nacional e volto em breve com mais um vídeo aqui no canal tchau tchau